Brasileirão 2024, jogos de hoje, 11 de maio, Rangônia, Maracanã, Flamengo e Corinthians. 16 horas, com transmissão, Premiere. 17 horas, com transmissão, Brasil. Vitória de 3 a 0 sobre o Fluminense. Empate em 0 a 0 com o Fortaleza. Mais jogos. Pela Série B, na Arena da Amazônia, tem Amazonas e Santos, às 17 horas, com transmissão, Sport TV e Premiere. No Brinco de Ouro, tem Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto, às 17 horas, com transmissão, Bandeirantes, Premiere e Canal Gold no YouTube. No estádio Germano Krieger, tem Operário e Ponte Preta, às 17 horas, com transmissão, Bandeirantes, Premiere e Canal Gold. Na Arena Pernambuco, tem Sport e Brusque, às 17 horas, com transmissão, TV Brasil, Premiere e Gold. Na Ressacada, tem Havaí e Coritiba, às 21 horas, com transmissão, Sport TV e Premiere. Se inscreva no canal e deixe o like no vídeo aí, meu consagrado!